Eu lutaria todo dia a mesma mulher Por você, por você Por você, por você Por você, conseguiria até ficar alegre Eu lutaria todo o céu de vermelho Eu teria mais herdeiros que um coelho Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado no inverno Douti, Douti, Douti Douti, Douti Anel, se assim, Anel Tai, tai Tai, tai Tai, tai Tai, tai Tai, tai 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 Eu vou ser sua mulher Você Por 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 você Cadê? Vem aqui! Quando estão aqui, vem aqui! Eu pensaria quanto do Teco Quando paria estrelas do metô Eu iria a pé do Rio assalvado Eu aceitaria como é E não sequer Como são as outras? O que está lá? Fica ali. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.